É simples responder, ué, é o Flamengo. Ué, primeiro, é o Flamengo. Segundo, é o melhor elenco da América do Sul, treinado pelo melhor treinador brasileiro. É só por isso, tem que jogar mais, tem que aplicar o futebol melhor. Eu concordo com o Pascoal, eu concordo com o Pascoal. Nossa, isso me ajuda, Zinho, muito obrigado. Não, mas eu também concordo com o Hélito, porque o Palmeiras é o atual campeão brasileiro e é treinado pelo melhor treinador do Brasil há bastante tempo. O Flamengo venceu vitória fora de casa e colou no Botafogo. Está próximo de liderar o brasileiro. Para os comentaristas, o Flamengo é o melhor time do campeonato, ainda melhor que o Palmeiras. As análises, créditos ao ESPN Brasil, vamos para o debate. Faz ali, não sei se esse é nosso scout aqui da ESPN, então vale isso aí, se esse é o feito aqui. Mas enfim, não foi aquela molezinha que o torcedor queria, mas eu acho que não vai ser moleza. Mas ganhar é fundamental, gente. Quem é que vai passar lá e vai arrancar três pontos no segundo turno? O Vitória cada vez mais precisando, cada vez mais lá embaixo, vai tentar se reforçar, eu imagino, e cada vez vai virar mais caldeirão lá, mais difícil. Então foi lá, arrancou, no primeiro turno ainda, ou seja, agora no segundo turno recebe o Vitória em casa. Então um jogo que podia ser complicado no primeiro turno, o Flamengo foi lá e ganhou. Não ganhou da forma que a maioria gostaria, e a gente também que assiste, não torce para nenhum lado, gosta. Quero ver um jogo legal, quero ver, né? Botafogo-São Paulo foi legal. Cruzeiro, foi também dois gols de pênalti, né? É. Mas enfim, eu não trocaria o técnico, eu volto a repetir, eu acho que o Flamengo está bem de técnico. Mas acho que isso é uma coisa que nem passa pela diretoria. Não, nem passa, mas passa pela torcida que não fica satisfeita. É, estou sem dúvida. E o Tite, é curioso, você falou assim, o Flamengo tem que aprender a jogar contra times que se retrancam. Sim. De 20, 15... É, não é aprender a jogar, acho que o Flamengo tem que achar maneiras de fazer a saída de bola com qualidade, porque tem meio campo para isso, sem dar chutão lá para frente desesperado, contra esses times que se fecham e dificultam o jogo do Flamengo. O Tite passou seis anos vivendo isso. Ele tem que ter aprendido. Durante seis anos da seleção brasileira, nas eliminatórias, você tirando uma Argentina, um ano ou outro que o Uruguai estava bem, ou um outro clube, sete ou oito das eliminatórias se fechavam. O Tite começou a jogar com cinco caras da frente, os laterais desciam também, porque todo time se fecha contra a seleção também, com exceção de um ou outro, e claro, a Argentina, que sempre encara de peito aberto. Então o Tite teve essa experiência de ficar buscando, aí ia para um amistoso, ah, era como, ah, time pequeno lá, de novo o time se fechava. Então eu acho que ele pode conseguir isso, ele tem know-how para isso. Passou seis anos fazendo isso, espero que no Flamengo ele consiga. Abrir, abrir mais gente, abrir mais pontas, jogar por dentro, não, não dá, então eu vou jogar pelo lado, eu vou jogar com os carabás abertos. Tudo que ele tentou na seleção. Na seleção houve muito isso. Ah, o lateral é tão espetado que no final era cinco lá na frente. Não sei, know-how ele tem, tem que botar em prática aí com o Flamengo. Eu estou analisando aqui, vendo aqui as suas frases anteriores, então nesse retorno, eu não sei quando vai começar o retorno a gente... Não, o próximo time que fizer o vigésimo já é. O próximo jogo é retorno. Para esses seis e tu coris... Se a gente fosse basear em completar a tabela, o retorno vai começar em dezembro, quando estivesse resolvendo o campeonato brasileiro. Então, porque acabou o jogo bonito. Rôzinho, eu vou escrever aqui quando o Flamengo completar o vigésimo... Não, eu tenho que escrever aqui. Porque pode ser daqui a três meses que o Flamengo completar o Inter, e aí a gente tem que levar... Mas você vai dizer, foi campeão do retorno ou não foi campeão do retorno? Foi campeão ou não foi? Ganhou 2x0, a gente vai esquecer, né? Não, foi o Botafogo mesmo. É, você vê, né? Quando pegar o Inter, como é que o Inter vai estar? Exato. Melhor do que agora. O Inter que está jogando só pelo brasileiro, só pelo brasileiro, depositando suas forças só para o brasileiro, claro que vai estar num momento muito melhor. O tempo para treinar e tudo. Mas a gente está... A gente está falando muito do rendimento do Flamengo, que foi no sufoco. Vamos pegar os três times que lideram o campeonato. Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Os três jogaram contra o Vitória em Salvador. Foi a mesma coisa, apertadinho, gente. Palmeiras ganhou na primeira rodada de 1x0, e o Botafogo também ganhou de 1x0. O Wellington Gueiros está aqui na hashtag ESPNFCBR falando isso e perguntando assim, por que só o Flamengo que tem que golear e jogar bonito? Está revoltado, é um rubro negro que está satisfeitozinho. O Wellington Gueiros. O Wellington, um abraço para você, Wellington. É simples responder, Wellington. É o Flamengo. O Wellington, primeiro, é o Flamengo. Segundo, é o melhor elenco da América no Sul, treinado pelo melhor treinador brasileiro. É só por isso. Tem que jogar mais. Tem que aplicar o futebol melhor. Eu concordo com o Pascoal. Eu concordo com o Pascoal. Nossa, isso me ajuda, Zinho. Muito obrigado. Mas também concordo com o Hélito. Não, mas eu também concordo com o Hélito. Porque o Palmeiras é o atual campeão brasileiro e é treinado pelo melhor treinador do Brasil há bastante tempo. Então, assim, o jogo. Que realmente ele tirou todos os meias. Sim. Mas nessa eu estou com o presidente. Aí ele deixa o Gerson e o Arrascaeta. Porque o Arrascaeta e Gerson em campo é diferente. Pô. Se ele tira Gerson e o Arrascaeta e deixa o Delacruz e o Alan, ficaria um volante de contenção e um segundo volante. Isso. Segundo volante, meia. Aí só o Delacruz para armar, eu acho que seria ruim. Mas quando ele recua quem é o Gerson para ter a saída de bola e o Arrascaeta continua no jogo, aí o que acontece? O Gabigol voltou um pouquinho para próximo do Arrascaeta. Ele abriu o Matheus Gonçalves do lado e o Luiz Araújo do outro e deixou o centravantão grandão mesmo, que só é para ficar dentro da área mesmo, prender os zagueiros ali. Aí acho que até ele não desequilibrou tanto. Foi ousado, mas ainda deixou uma estrutura de meio para ter o diálogo. Como o Gabigol acabou dando passe, acabou dando certo. O Gabriel não joga como efetivamente um homem de área nesse lugar, Pascual. Tanto que é o como é que é, não é mais o Gabigol? Mas a bola roubada do Arrascaeta no segundo tempo que dá para o Gabriel fazer o gol e o zagueiro tira em cima da linha, ele atuou como centroavante. Ele estava ali como centroavante. Sim, mas ele tem se movimentado. Porque ele foi abafar a saída de bola. Porque eu acho que é uma virtude que tem o Flamengo. O Flamengo tem essa virtude de abafar a saída de bola e bem do adversário. Em alguns momentos parece que o time esquece de algumas coisas. Como eu acho que o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time da América do Sul, o meu nível de cobrança do Flamengo é de melhor time da América do Sul. O meu nível de cobrança para o Flamengo é do melhor time do futebol brasileiro. E é o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas em alguns momentos está, nesse instante, ganhando alguns jogos, mas sem aquela qualidade de jogo que o torcedor do Flamengo gosta de ver. Esse é o senão. O Flamengo pode até ser campeão do primeiro turno, um campeão simbólico, mas eu também não vejo nenhuma necessidade, nenhum nada, hein? De falar, ah, o Flamengo é campeão do primeiro turno. Eu já vi time ser campeão do primeiro turno e cair para a Série B. Então, o seu grau de exigência tem que ser. Então, o meu grau de exigência para o Flamengo é do Flamengo ser campeão brasileiro. Pode terminar em segundo o campeonato do primeiro turno, mas tem que ganhar o confronto contra o Botafogo, que perdeu no primeiro turno, que é o líder do campeonato. Não foi isso que aconteceu no primeiro turno? O Botafogo ganhou do Flamengo. Tem que ganhar. Quando chegar nesses confrontos contra esses pretendentes ao título, os resultados o Flamengo tem que obter. como fora, é aquele negócio, vai entrar uma fase no campeonato e segundo a avaliação do Mauro, acabou o jogo bonito, agora é só lenha. Não, bonito ou fácil, presidente? Acabou os dois? Não, pode ter bonito, a gente pode ter, mas goleadas eu não espero mais e acho que cada vez mais vai aumentar o nível de dificuldade, porque a gente viu aí 14, 15 times já se reforçaram, esses times estarão melhores do que estiveram no primeiro turno, o que vai acirrar mais os enfrentamentos, serão jogos difíceis para se ganhar os três pontos, o que não significa que não podemos ter jogo bonito, podemos. Ah, ontem teve um jogo bonito no Morumbi. E acirrado, lá e cá, lá e cá, lá e cá. E era o jogo que eu falei, que era o jogo para o São Paulo mostrar que veio. Eu acho que o empate foi legal, mas era um jogo para o São Paulo ter ganho ainda, tipo assim, ó, G4, avisa aí que eu estou chegando mesmo. É, agora o campeonato brasileiro está começando a ficar mais empolgante, mais emocionante, está chegando no meio da temporada, e os clubes já estão começando a renovar os seus elencos, vai ficar bem interessante, bem disputado o campeonato a partir de agora. E o Flamengo está conseguindo manter o seu desempenho e está próximo do Botafogo. É isso aí, deixe seu joinha sem mais delongas, até o próximo vídeo.